Essa dica é pra você que procura um software, mas em conta, para uso único. Conheça a Bob Keys, site de venda de software, jogos e cartão de presente. No fim das contas, vocês já conhecem, esses sites são todos iguais. O que muda mesmo é o nome e o valor dos produtos. Nesse caso, os preços aqui até que são interessantes. Então aqui eu vou simular a compra de uma Key do Windows 10. Aplicar o cupom de desconto MKT25 e ter 25% de desconto na compra. Escolher a forma de pagamento e depois de receber a Key, vou ativar. Os links dos produtos vão estar na descrição. Vamos pro vídeo. E não, esse não é um vídeo pra falar mal de marca A ou B. Na verdade, esse aqui é um vídeo pra tentarmos entender. porque sempre temos essa impressão de que a AMD tá sempre um passo ou dois atrás da NVIDIA. Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. E bom, agora com a nova geração de placas da NVIDIA surgindo, temos cada vez mais essa impressão de que a AMD está sempre um passo atrás no mesmo segmento que a empresa concorrente, certo? Então em placas de vídeo vemos que a AMD nunca consegue, sabe? Não é igual com a Intel, que vez ou outra a AMD lança alguns produtos que são excelentes e você olha pra Intel e fala, não deu dessa vez a Intel. Com a NVIDIA parece que isso nunca acontece, tá? Parece que a NVIDIA tá sempre um passo à frente. E por que exatamente que isso acontece? Bom, eu acho que é importante que a gente volte um pouquinho no passado lá pros anos 90 e se lembre de que a NVIDIA é uma empresa que desde sempre ela foi focada no mercado de gráfico, tá? Eu falo no mercado de gráfico porque a NVIDIA não faz só placa de vídeo, né? É o lance da... o mercado dela é o mercado gráfico, certo? Independente do que ela faça, da tecnologia que ela lance, o mercado dela é gráfico embora ela também tenha, né, alguns chips pra outras funcionalidades mas o grande mercado dela é isso, tá? Seja pra render ou pra jogo. E a nossa saudosa AMD, apesar de ser uma empresa mais antiga ela não é uma empresa que entrou nesse segmento desde sempre na verdade a AMD ela começou no segmento gráfico em meados de 2007, 2006, 2007 que foi quando ela comprou a ATI Radeon que inclusive foi um dos motivos que quase fez a empresa falir, tá? A dívida foi gigantesca e até hoje ela paga por isso e naquela época você tinha as placas da ATI Radeon, né? Você pode até olhar nas caixas, né? Das fabricantes antigas que você vai ver isso e na série 7 em diante a gente começou a ver a AMD Radeon ao invés de ATI Radeon porque de fato a empresa teria entrado direto nesse mercado, certo? Curiosamente na série 6 da Nvidia ela não tinha uma placa high-end no seu segmento que ela costumava ter como assim? Quando a gente olha pra 580 a GTX 580 que inclusive foi uma placa absurda pra época era uma placa high-end tinha especificações de high-end, tinha um chip de high-end a GTX 680 no futuro não era uma placa high-end porque a placa high-end que deveria ser a placa que tomaria o lugar da GTX 680 se eu não me engano era a Titan que tinha um chip gráfico mais poderoso e que não foi lançado naquela época, né? porque passou por problemas de produção, né? não tava pronto ainda, tava pro chip, não tava 100% eles preferiram lançar então uma mid, uma top mid no lugar da sua high-end, tá? e a high-end veio no futuro só que ao mesmo tempo a AMD tinha uma placa range que era a 7970, tá? tanto a 7970 quanto a 7950 inclusive eu tive essa placa eram placas com especificações muito próximas mas por problemas de gráficos, né? de drivers a placa não conseguia desempenhar tanto acima da nossa mid GTX 680 e naquela época ficou com essa impressão de que a Intel de que a Nvidia dominava o mercado absolutamente o que não era verdade, tá? porque as placas da concorrência eram muito boas e um tempo depois cerca de um ano depois com drivers melhores até então a GTX 680 que era a placa mais top em desempenho começou a perder pra 7970 que era uma high-end de fato, certo? então a gente vê aqui que por várias questões financeiras a AMD sempre se atrapalhou em alguma coisa ou porque lançou uma placa com o driver ruim ou porque lançou um chip requentado inclusive logo em seguida quando tivemos a geração 7 da Nvidia a AMD já não tinha mais placa pra fazer frente, né? tanto na série 7 quanto na série 9 porque a série 8 foi pra notebooks a AMD começou a requentar peças, tá? então a 280X que foi uma das placas mais bem vendidas daquela geração da geração das R9 era uma requentada, tá? era uma placa requentation de uma 7970 porque a Nvidia continuava nessa crescente e a AMD naquela época por fatores financeiros não conseguia ela não conseguia lançar uma coisa nova tanto no mercado de CPUs quanto de GPUs porque ela mexia em dinheiro eu volto a lembrar pra vocês, tá? a AMD quase falhou e isso foi umas 3 vezes, tá? em curto período de tempo por várias questões de administração mal feita e também por conta de dívidas incluindo a dívida da compra da Terra D1 tem um artigo muito bom do Clube do Hardware que detalha completamente desde os anos 90 toda essa crise da AMD que veio a ficar uma empresa grande de novo ou pelo menos uma empresa financeiramente bem com a chegada da Lisa Sul em 2016 e aí sim a empresa veio a ser o que tá sendo hoje mas Felipe por que que hoje ainda temos essa impressão? porque esse não é o foco da empresa parece até meio desculpa, saca? tipo, ah, não eu vou priorizar esse campeonato aqui vou jogar melhor o outro porque isso aqui eu não... não, cara é óbvio que a AMD quer ser boa nas duas, tá? ela é boa nas duas só que se a gente olhar bem pro mercado sempre que a Nvidia lança uma peça a AMD quando ela não consegue lançar né, uma peça melhor ela faz o que? lança um hardware mais fraco com o preço reduzido e ou ela mata a geração intermediária da concorrente ou ela fica muito parelha e faz com que as pessoas comprem as placas da AMD ou será que a RX 570 e 580 não foram as placas mais vendidas da linha nos últimos anos? se você não consegue fazer algo melhor do que a concorrência faça algo competitivo no preço e é isso que ela faz mas ao mesmo tempo ela de fato não consegue lançar uma placa assim ah, beleza a gente tem aí os rumores da Naive eu já vou falar sobre isso mas você não consegue ver uma placa por exemplo eu tenho uma 5700 XT tá? é uma placa muito forte é uma placa legal mas assim quando você falar em placa de vídeo porra, eu vou comprar uma placa de vídeo hoje eu quero gastar um dinheiro legal na placa não é assim como o 6700 XT que vem na sua cabeça primeiro, né? ou vem uma Super ou vem então 2060 porque você não quer gastar muito também embora seja uma placa meio cara vem uma uma 1600 não sei que placa que vem na sua cabeça mas eu tenho certeza de que é a NVIDIA e esse é um outro ponto interessante ao contrário da AMD o setor de marketing da NVIDIA ele é absurdo ele consegue você assistir a coletiva do Jensen Juan você tem a vontade de comprar até ele tá? porque RTX e tecnologia de não sei o que e Tencel Cores e números e aquela coisa bonita e aquele gráfico super bonito e o pessoal batendo palma e todo mundo tirando a roupa e rodando assim, sabe? isso incentiva você a comprar principalmente quando a NVIDIA é uma das maiores parceiras dos jogos então todo jogo que você compra ou você vê aquele cara que joga eSports joga aquele jogo que tem aquela logo, né? NVIDIA Powered by NVIDIA ou seja, NVIDIA é a otimizada para esse jogo isso incentiva muito você a olhar para NVIDIA tanto que na Steam provavelmente as placas que o pessoal mais utiliza são placas NVIDIA, tá? porque ela conseguiu construir um marketing de que ela é sempre a melhor opção para jogos e a AMD é muito atrelada a um mercado de CPUs porque esse é o mercado dela de fato o mercado de GPUs não então por mais que a empresa tenha melhorado muito nos últimos anos você sempre tem essa impressão de que as placas da NVIDIA são melhores então quando a AMD não consegue lançar algo que bata ela lança algo mais fraco com um preço menor e quem não pode comprar o melhor da concorrência compra a AMD por conta disso mas aí também é uma questão de gosto, né? e outra coisa, né? ainda falando sobre o marketing da empresa você pode reparar que sempre que a AMD tenta sabe qual é? ela tenta não vai em 2012 tivemos a promessa do Mantle, né? a nova API que vai fazer frente ao DirectX foi só uma promessa mesmo porque tivemos ali dois jogos e... também tivemos o Threads FX os cabelos mais realistas do mundo lá na Croft aquela coisa toda e também e NVIDIA por mais que o Physics ou o PhysX não seja lá a oitava maravilha do mundo ela consegue te vender onde que é e mesmo que você nem use assim como a RTX mesmo que ela lance a RTX em uma placa que não suporta como é o caso da 2060 que não suporta tão bem quanto as outras porque é um hardware mais fraco mesmo que você nem jogue você fala eu tenho o RTX no meu jogo, saca? eu posso ativar se eu quiser vai rodar uma porcaria mas eu posso ativar se eu quiser é isso que a NVIDIA te vende ela te vende produtos com desempenho muito bom e até quando a tecnologia não é lá essas coisas ela faz você pensar que é e que vale a pena você pagar 200 dólares a mais por conta dessa tecnologia que talvez você não use e AMD não AMD ela é muito mais CPU do que GPU isso é uma coisa que está entranhada na empresa porque é uma empresa disso é uma empresa muito recente no mercado de GPUs em vista da concorrência então é óbvio que ela sempre vai ficar atrás agora falando sobre as NAV vou até pegar a cola aqui porque eu realmente não lembro mas já temos um mole sobre uma suposta geração que vem pra fazer frente as placas da NVIDIA e é bom lembrar que rumor é aquela coisa né você lê 100% absorve 50 e desconfia de 40 né bom, vamos ver aqui AMD RX 6900XT pode chegar por 500 dólares com 16 GB e uma GPU Nave 21 eles deixam bem claro aqui que é rumor parabéns pro Adriana porque tem sede que não faz isso e a apresentação da placa seria em 28 de outubro as especificações vão aparecer aí pra vocês na tela seriam as placas NAV21 NAV22 NAV23 e a NAV23 teria o codinome de NAVFLUNDER FLUNDER e teria maior foco no mercado intermediário e também de entrada o que que eu disse? seria aquela geração ali pro pessoal mais conto no brasileiro entendeu? e a NAV21 também conhecida como Sienna Child seria a guardada Big Navy que dará vida as placas de vídeo da AMD para competir no segmento de high-end e só pra completar a notícia até o momento a AMD não comentou oficialmente sobre o assunto e todas as informações devem ser consideradas rumores obviamente por outro lado a fabricante confirmou que as novas GPUs baseadas em RDNA2 terão 50 aliás trarão 50% de ganho de performance em relação aos produtos atuais da firma além de suporte para ray tracing enfim pessoal eu espero que vocês tenham entendido o porquê que sempre temos essa impressão de que a NVIDIA está na frente é por um fator financeiro um fator de experiência de mercado e um fator de marketing muito grande por outro lado a AMD como não consegue lançar produtos sólidos o suficiente para assinar as i-ends com preço muito mais atrativo do que a NVIDIA lança produtos um pouco mais fracos com menor preço e foca no segmento intermediário que atrai mais o público principalmente a gente aqui do Brasil e de outros países que não tem uma condição tão boa quanto Europa e a América do Norte e também quando a AMD lança uma placa que você fala agora vai a NVIDIA lança uma take é assim desde sempre enfim eu espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham entendido a proposta do vídeo que é tentar entender o mercado e não criticar a empresa A ou B acredito que cada uma tem a sua particularidade também os seus pontos positivos e negativos espero muito que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like ativo o sino para as notificações e até o próximo vídeo pessoal fui